É eu, Ray! E vocês já devem ter percebido que hoje a gente vai falar de mais um tema diferente, mais um tema muito bacana, que são GAMES! Sim, quem mandou hoje o thumbnail pra ser pimpado, pra eu dar um tapa, é o Felipe Pocchini do canal Agora Joga! Sim, ele tem um canal muito bacana sobre gameplay, sobre notícias e tudo mais. E ele mandou um vídeo mostrando como ele começou esse canal e ele falou, Camilo, eu acho que tudo isso tem super a ver com o canal Play de Prato e eu queria dar um pimp, dar uma tapa no design desse canal. E é isso que a gente vai fazer agora aí no computador. Pronto, e aí vindo aqui pro computador, já a mesma coisa outra vez, né? Separei aqui as cores que o canal usa e fiz uma listinha de nomes, né? Review, games, vlog, começar no YouTube, notícia, tudo que ele fala no vídeo, né? O que eu vi que tem relação. E novamente aqui na lateral, as nossas pastinhas, né? Imagens que eu pego de banco de imagens gratuitos, como por exemplo o Pixabay, ou eu compro as imagens, como por exemplo o Depósito de Fotos que eu uso. É muito importante que você não pegue imagens de terceiros e principalmente não pegue imagens do Google Images. O Google Images não é um banco de imagens, ele simplesmente é um repositório de busca, ou seja, ele faz uma busca em vários sites da internet e mostra pra você a internet. Isso não permite que você use a imagem de maneira comercial, você não pode usar essa imagem sem autorização. Então vamos começar da mesma maneira que eu comecei o Pimp My Thumb anterior, eu abro uma tela em branco. Nessa tela em branco eu já vou pegar aqui um brush, né? Já vou pegar aqui um pincel pra começar a desenhar aí mais ou menos a ideia do canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi gente, obrigado por ter assistido mais esse Pimp My Thumb, se você quiser vão ter outros vídeos aqui do lado, que a gente fez também, que estão no canal. Então muito legal, dá pra você dar uma olhadinha lá, tem aí outros Pimp My Thumb, tem os vídeos do canal. E também tem o botão de se inscrever aqui, se inscreve no canal, ajuda a gente aí a chegar nos mil fãs, que tá quase esse chefe é f... Moinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!